Pois é galera, não há nenhum jogador no mundo que joga Free Fire, igual cara da dúvida de empreender. Eu sou o melhor jogador de Free Fire do mundo, isso eu bato no peito. Um salve pra galera do Gomes, que tá chegando no canal. Você se inscreve e deixa o like, e eu deixo você sentar no meu p... Opa, você quer um aplicativo com séries, filmes e animes tudo de graça? Então fica até o final do vídeo que eu explico onde você encontra. E aí seu mito, no vídeo de hoje o Luva de Pedreiro abriu uma live e prometeu que vai jogar Free Fire futuramente. E ele falou que vai ser melhor que qualquer um, veja aí essa resinha. Rapaz, eu vou ser o melhor jogador, jogador assim de jogo, eletrônico do mundo, o cara da Luva de Pedreiro. Eu sou o melhor do futebol, o melhor jogador do mundo de futebol, vou ser melhor aqui, no dedo. Vou jogar tudo, não vou jogar três jogos, vou falar a verdade. Futebol, futebol, Free Fire e GTA. Pesado, hein? Magnífico, os melhores do mundo. A verdade é o que você faz. Receba. Receba! Receba! Graças a Deus, pai! Quando eu fazer alguma coisa importante no jogo, eu vou apertar e fazer assim. Receba! Toma! Você toma! Receba! Pô, apertando, pô. Eu sou o craque, meu dedo é ligeiro. Um conselho que eu dou a vocês que joga, tem que treinar o dedo, pô. Treinando o dedo assim, tá ligado? Tem que treinar o dedo, pô, assim, fazer assim, né. Você vira profissional, jogador de jogo eletrônico. Foi nada, mano? Sério, eu não falo um negócio desse, não, que eu só vou andar de fundo na rua. Então, sério mesmo, pô? Sim. Ô, tô bonitão, mano. Eu perguntei se você fosse namorada. Eu não. Tô solteiro. Solteiríssimo. Ninguém quer ser a mulher do cara da luva de prendeiro, não. Ninguém quer ser a mulher do cara da luva de prendeiro, não. Fala pra eles com quem você falou hoje. WhatsApp? Ou do lado de fora? Galera, hoje, galera, eu jogadei com... Eu falei com o jogador hoje. O João Félix. João Félix do Atlético de Madrid. Seleção. Da Seleção. Me chamou pra ir lá fazer uns vídeos, mas ele lá não foi ela? 5K, 5C. Se Deus quiser, ele pediu uma coisa de presente, foi ela? Isso, mas eu tô falando de surpresa. É surpresa. Surpresa. Magnífica, sensacional. Deixa eu ver o que a galera tá mandando aqui. Não, eu sou bom de Free Fire. Eu sei jogar. Eu sou profissional de Free Fire. Eu sou o melhor do mundo. Eu sou o melhor jogador de Free Fire do mundo. Sempre. E compartilha a live pesada aí. Aquele... Pesada. Nós batemos 100 mil aqui na Twitch pesada. Pois é, galera. Não há nenhum jogador no mundo que joga Free Fire. Eu sou o melhor jogador de Free Fire do mundo. Isso eu bato no peito. Tá vendo? Não há ninguém. Pode... Pode fazer tudo aí. Marcar... Marcar qualquer pessoa que joga Free Fire pra jogar em qualquer cara da Lua de Primeiro. Não existe nenhum, rapaz. Nenhum. Pronto. Eu sou o melhor agora. De Free Fire. Comecei hoje, hein? Esse negócio. Graças a Deus, pai. E vou ser o melhor. E sou o melhor jogador de Free Fire. Cara, me perguntando como ele foi conhecer o Vasco. Rapaz, me conhecer o Vasco, rapaz. Foi bom demais. Na verdade, foi um sonho realizado, né? Logo, eu não tinha pisado no estádio. O primeiro estádio que eu fui foi no São Januário. Comi até a grama. Porque milagrama tem um gosto bom, rapaz. Ele tá... Gosto bom da... Tem gosto de esprináfe do papai. Acho que eu tô mais forte porque eu comia a grama de São Januário. Pesada. Graças a Deus, pai. Qual foi a experiência de conhecer o Neymar? Rapaz. A experiência de conhecer o Neymar, rapaz, foi... É quando eu tava vendo pra ele, parceiro. Eu não tava acreditando, não, que eu tava vendo um homem. Eu vi ele assim, parceiro. Eu tava caçando ele, por não... Tipo assim, eu fui subir num lugar lá. Eu tava vendo. Será que ele não era? Aí eu... Pensei que não era ele. Ele não era. Aí eu pensei que não. Eu vi o homem lá em cima, parceiro. Cê é doido. Eu tô até com o bunel dele. Cadê o bunel dele? O bunel desse, eu acho aqui. Aqui. O bunel dele. Aqui, ó. O bunel dele aqui, ó. Nem mais bunel. Pesada. Pesada. Magnífico. Sensacional. Aqui, ó. Ó. Aquele jeito. Faça essa pergunteira. Aí, oi. Que pôr tão perguntando aí. No chat. Tá pergunteira. Nem mais gente boa. Fala a verdade. Nem mais gente boa. Gente boa. Aquele jeito mesmo. Homem é. Humildarça. É, ele é. Perguntou assim se tava bom. Tá tudo dando certo. Eu disse de boa. Graças a Deus. Gente boa, nem mais. Fala a verdade. Humildarça. É igual o cara mesmo assim. Nem parece que o cara é um dos melhores jogadores do mundo. É a humildade que o cara tem. Ele é magnífico. É sensacional. Pesada. Ele é essa pergunta aí, pô. Pra eu pegar a visão. Que aqui não tava não tô vendo não. Tchau, fala que você é bom. E aí, minha tropa. É que eu só tô fazendo um teste aqui, galera. E também eu vim passar esse recado aqui. E aí, pode gravar isso. Eu sou o melhor jogador de Free Fire do mundo. Cara da nuvem de prendeiro. Eu sou o melhor jogador do mundo. O melhor jogador de Free Fire. E em breve nós temos aqui de novo. Daquele jeito. Jogando Free Fire. Pesado. Graças a Deus, pai. Pai do filho. Do Espirito Santo. Amém. Muito obrigado aí pela atenção. Daquele jeito. Segue nós aí na Twitch aí. Pesado. Magnífico. Sensacional. Os melhores do mundo. Receba. Então, você acha que ele vai ser o melhor do mundo jogando Free Fire? Comenta aí na sua opinião. Então, siga o canal. Que quando ele começar a jogar pela primeira vez. Eu postarei ele jogando. Sua lenda. Opa. Você aí. Quer assistir os melhores filmes, animes e séries atualizados. E com a melhor qualidade? Então, abaixe o Iocine. E tenha tudo isso de graça. E sem anúncios. Fora que você vai poder assistir o jogo da Premier League. Ao vivo. E também tem os últimos lançamentos do cinema. Igual o Homem-Aranha sem volta para casa. Link na descrição. E também, dog. Quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins. Link na descrição. E aí, dog. Se você chegou aqui no final do vídeo. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí. E também, seu mito. Se você quiser se inscrever no canal. É só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo. Tem um aqui em cima. Tem outro aqui. E tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo zuta é nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Sua lenda. E aí, dog.